Por conta das chuvas isoladas, o período chuvoso ainda não se definiu totalmente no Piauí. Na região sul do estado, a maior incidência de chuvas. Já o norte, as chuvas ainda não ocorreram. O pequeno registro de chuva na região do extremo norte é decorrente de uma umidade advinda da Amazônia e do estado do Maranhão. Não é período chuvoso ainda na região norte do Piauí, mas no sul do estado já está caracterizado realmente desde o mês passado a estação das chuvas ou o famoso, o conhecido período chuvoso. É climatológico que as chuvas lá começam no mês de novembro, sendo que a previsão que todos os centros de meteorologia indicam é de chuvas abaixo da média até o mês de fevereiro. Ou seja, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a soma do total desses meses deve se comportar abaixo da média. De acordo com as informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o período chuvoso no Piauí será bastante irregular. Há possibilidades de chover bem em um mês e no outro chover pouco ou quase nada. Segundo a previsão meteorológica, a irregularidade está relacionada com a quantidade e com a qualidade das chuvas. Deve chover no município, no município vizinho não chove, ou até dentro do próprio município, como é o caso de uma extensão, de grande extensão, como é o caso de Uruçuí, por exemplo, que no dia 30, num só dia, choveu 120 milímetros. Lá a cidade já contabiliza mais de 500 milímetros de chuva numa estação. Em outra estação meteorológica, no mesmo município, só que a quase 100 quilômetros, lá só está contabilizando mais de 100 milímetros, não chegou a 200 milímetros. Então, o que você vê? Como é a irregularidade espacial, temporal e ainda no que diz respeito à quantidade, a irregularidade é grande dessa chuva no estado do Piauí. Então, o que você vê?